Então, Renatão, como eu tava falando, né, a questão do Bolsonaro, eu sei que você acreditou nas ideias dele e pra mim é compreensível as pessoas que acreditaram, porque o Bolsonaro até, um bom tempo atrás, ele defendia discursos que eram muito interessantes, segundo a minha concepção, né, defesa da Amazônia, defesa das nossas riquezas naturais que vão embora, né, por preço de banana e tudo, só que depois que eu vi que ele deu as mãos lá pra galera do Rockefeller lá, eu perdi totalmente as esperanças, aliás, eu já não tinha esperança, né, aí eu vi que era fraude mesmo, né, então eu... É, eu entendi que ele traiu integralmente o que ele prometeu no gabinete de transição, o gabinete de transição já foi ocupado, todos os espaços relevantes eram pessoas que tinham servido ao regime anterior, Santos Cruz, essa galera toda, o que o Olavo chamava de menos traidor, o Heleno, que falou fino lá, pediu desculpa ao viado, o outro, como é o nome, o desarmamentista lá, militante, como é o nome... O Sérgio Moro também lá, não tem o... É isso, não, mano, eu tô fazendo um gabinete de transição antes de Sérgio Moro, como é o nome do que o Bombadinho lá foi preso por mandar prender lá, como é o nome do que era desarmamentista, outro general que foi aleijado lá, como é o nome dele... Não lembro. Que ficou na cadeira de roda sem trabalhar dois anos recebendo mais de 40 mil reais, como é o nome do cara, não tiravam o... como é que chama? Os cargos do cara, não deixavam ninguém trabalhar, até o tradutor oficial era um pessoalista, Bolsonaro só indicou, ele prometeu desnazificação, que é não indicar ninguém comprometido ao regime anterior, ele só indicou pessoas comprometidas ao regime anterior, desde o primeiro dia, não teve, velho, tipo, no primeiro mês de governo ele chegou lá na ONU pra prometer que ia deixar o pessoal da ditadura chinesa entrar aqui, né? Não é o... É isso, ele foi traído ao integral desde o primeiro dia, né? É o general Vila que você tá falando? É o general Vila que você tá falando? Não. Não? Não, como é o nome... o que é da fundação Igarapé, que inclusive recebeu salário, ele foi bancado pra fazer... A galera tá falando alguns nomes aqui, general Heleno? Não, Heleno é o que chamava de menos traidor, que falou o fim desse ano lá pro travesti, o humilhado, né? Pelo travesti, o quê? Não, entendi, a questão é... a ideia é a seguinte, o Bolsonaro ele se cercou de pessoas que... Pô, vão totalmente contra aquilo que ele, até então, supostamente representava, né? Então, assim, não tem como você botar fé num cara desse, né? O cara, ele ganha eleição, ganha confiança do povo, protagonizando um determinado discurso e vai lá... Mas na Bíblia, na Bíblia... já tem isso na Bíblia, tinha isso em Samuel, né? Que você não pode esperar nada de um rei, né? Tem na história de Samuel, todos os caras que foram mandados por Deus, eles se acobardaram, até Abraão entregou a mulher pro outro cara comer, né? Até Abraão, o cara teve que mudar o nome de Abraão, pra ele... Seu irmão, agora você fez uma merda tão grande, que eu vou ter que mudar seu nome, né? É não, ela é embaçada. Todos se acobardaram, o único que não se acobardou até o final, foi mesmo, sabia que ia se fuder e foi, é Jesus, né? Ah, lógico, aquele lá é lógico, né? Aquele é o alfa, né? De verdade, é esse daí, o resto... É da nossa natureza, né? Se acobardar e tal, querer defender a família. A questão é que o Bolsonaro se acobardou por muito pouco, ele não fez absolutamente nada, né? Exatamente, cara. O soldado que vai pra guerra com medo de morrer é covarde, e ele nem morreu e nem nada, não é isso ou não? Não, e ainda teve um discurso dele lá, que ele falou que a galera do exército, a população, ia na frente dele ainda, né? Se tivesse que... Ele poderia, inclusive, nem ter voltado pro Brasil. Se ele ficasse no exterior, ele podia, pelo menos, denunciar a ditadura e a eleição, se ele achava que não fosse legítima. Se ele voltou, ele tava legítima na eleição, porque o governo... Exato. Se ele tivesse o mínimo de coerência, ele não teria nem ficado aqui, né? Pois é. Ainda tem um monte de gente pra dar 20 milhões de reais de doação pro cara e se doxar. Cada pessoa que doou um real ao Bolsonaro vai ser perseguida até a morte. A lista de pessoas que doaram ao Bolsonaro, com certeza, já tá disponível por juízes petistas, pra comissão de concurso, pra, como é que chama, análise social. Quem doou um real ao Bolsonaro, eu acho que nunca mais vai passar em concurso nenhum decente, não é isso? Ah, para, pelo amor de Deus. Vai ser considerado inapto na investigação social, não é isso? Não, você tá maluco. Decisão judicial, você vai ter toda a razão do mundo, os caras vão... Você vai ser condenado, não é isso? Não, não tem como. Aqui não funciona que nem lá no... Aqui não é que nem... É estado de exceção total, né? Não é que nem no Japão que você vai lá sofrer um processo... Não, viu, cara? Pra dar dinheiro a um traidor, destruiu a vida própria, da própria pessoa e da própria família, né? Ah, com certeza, com certeza. Então daí a gente já pega, aproveita o gancho e a gente aprofunda mais na tese da questão de que quem investe nesse sistema, quem tem o dinheiro lá, uma coisa que você comenta, né? O pessoal que tem dinheiro em ações, em CDB, né? CDI, essa questão toda, na perda fixa lá e perda variável, tá contribuindo pra tudo isso, né? Pra tudo esse mais de lã. Pois é, Xandão. Vale a pena ser vagabundo ou vale a pena ser honesto nesse país? Aqui no Brasil é vagabundo, pô, com certeza. Pois é, se você acha que vale a pena ser honesto, você não precisa ser mais fadomizado. Vai lá pro Popô, você tem pro Tesouro Direto, não é isso ou não? É isso. Vai lá comprar boveto, pô. Bolsa no Brasil... Bolsa... Não existe bolsa sem legalidade. Não existe bolsa onde tem juros subsidiados. Exato. Não existe bolsa onde não tem lei, não é isso? Não tem nenhum sentido... A bolsa perdeu do ouro, pô. A bolsa perde de uma coisa que não é nem investimento no século. Você acha que vai ganhar de quê, não é isso ou não? E o ouro tá em decadência, né? Pois é. A renda fixa é perda fixa. A bolsa perde disso. Então, aquilo ali é uma rifa de rico. É um lugar onde as pessoas só compram um negócio porque é fracionado, porque aquele preço ninguém compraria. Você vê umas empresas merda, essas de saúde mesmo, aumentando 30 vezes de valor só porque abriu capital, não é isso? É uma rifa de rico. Comprar uma ação no Brasil é tão vantajoso quanto comprar rifa, não é isso? Com certeza. Ah, não tem dúvida. É perda fixa e perda variável. Se o cara quiser insistir nisso, ele vai se foder. Existia uma alternativa na época de nossos pais. O cara comprava imóvel, a população aumentava, o imóvel valorizava. Agora a população vai aumentar? Não. Imposto sobre imóvel vai aumentar ou diminuir? Não, quem tem... Rapaz, em Salvador vai ter bairro vazio daqui a 20 anos, não é isso? Eu também acho que vai acontecer isso daí. Quem tem minha idade, quem tem, sei lá... Não, a sua idade já não aposenta, né? A sua idade já não aposenta jamais, nunca mais. Não, a minha geração, que tem 40 anos... Tem mais gente com 40 anos que com 20. A minha geração é mais numerosa. Na hora de a gente chegar na Previdência, a maioria vai ser idoso e aí acabou. Não dá. É insustentável. Pois é. Se você não tiver uma família numerosa e sólida, com filhos dispostos e capazes de sustentar, e não tiver Bitcoin, rapaz, vai estar numa situação muito ruim. Eu não sei, tem outros países que se você contribuir talvez se aposente, mas esse aqui com certeza não. Você vai receber em real. Nominalmente você vai receber. Agora em termos reais não vai valer nada, né? Exatamente. Ou seja, você vai estar recebendo, mas não está recebendo nada no final das contas, né? Pelo amor de Deus. Não tem como. É, a única saída que existe dentro desse cenário aí foi óbvio. Foi óbvio quando eu tive essa sacada de enxergar isso, né? Porque quando eu ouvi sobre Bitcoin a primeira vez, eu pra mim era fraude. Eu já tive aquilo como uma farsa. Olha, pra você ver como que a gente é meio... Eu também. A gente é impulsionado pelo pensamento da manada, né? Eu também achava que era fraude. Imagine nosso bisavô. Alguém dizer que tem uma lâmpada que você não precisa botar combustível e que não sai fumaça. Exatamente. É loucura. Não, vai achar que você é um feiticeiro ainda. Vai falar que você é bruxaria. Se você falasse pra nossos pais na infância que todas as lojas iam fechar, a faculdade ia fechar, que ia ser tudo pela internet, aí ia acreditar nisso? Não, não. Claro que não. Pois é. Se você não estudasse a internet, você não ia achar que isso é impossível. Se você não estudar energia elétrica, você ia achar que é impossível. Se você não estudar 10, 20 horas de Bitcoin, você não vai entender, não vai aceitar, não é isso? Com certeza. Sem dúvida. É isso que eu falo pra galera aqui da live também, que eles precisam estudar a respeito disso, pra poder entender que... Não, Bitcoin é como energia elétrica. Bitcoin é como energia elétrica. A empresa, a família que ignorar, vai ser destruída financeiramente. Mas se você meter a mão sem estudar, você também vai se fuder, não é isso? Claro, com certeza, pô. Sem dúvida. Por isso que a gente botou o livro, tá de graça, PDF na internet. Tá de graça, ditado no L de Liberdade, quem quiser acompanhar lá, não é isso? Tá de graça. O cara não busca se não quiser, né? Eu já indiquei já pra galera aí, o canal L de Liberdade, eu já falei sobre o curso aí que vai abrir na... Ah, que não abriu ainda, né? Eu conversei com a moça lá que você passou o contato pra mim do curso do Blackpill. Não, vai abrir agora, é metade do preço, mano. Como é o nome? É o nome? Como é? É Blackpill? É Blackpill Bitcoin, não é? O treinamento, é isso. O treinamento não tem nada que não tenha de graça na internet. Não tem nada, zero, zero, zero. Agora, tem gente que precisa de suporte, de segurar na mão, não é isso? Lógico, com certeza. É isso. Inclusive, eu achava que você devia vender, pô. Meter o referral aí, dizer, ó, como é super xandão, como é... Vai comendo o desconto, não é isso ou não? Pode crer. Não, se der eu vendo sim, pô. É porque aqui na live, o que acontece? Tem muita molecada aqui que eles são menores de idade, né? Então já tem aquele problema. Por exemplo, tutorial da Bipa lá, pra abrir conta da Bipa. Molecada que é menor de idade, já não consegue comprar. É a quantidade da mãe, do pai, de qualquer um, velho, dentro de casa e faz. Mas... Então, aí tem que pegar... Então, só que aí é esse problema, né? Eles precisam conversar com os pais dele, né? Explicar a situação. Conversar o quê? Me dê, me dê, me dê. Me dê essa identidade aí, abre a conta. Aí diz assim, ó, velho, na moral, bote 50 reais que eu tô lhe dando aqui no Pix nessa conta, ele mesmo saca o Bitcoin e acabou. É, eu... Eu acho que a molecada, eles complicam tudo, né? Mas eu acho que dá pra fazer também. Mas aí a questão é que eu falo pra galera tentar seguir esse tutorial lá, né? Porque foi o que eu comecei fazendo e realmente dá certo, né? Uma coisa boa, você aprender a mexer com a Blue Wallet, né? E depois você avançar pra carteira fria, pra deixar sob alto custódio uma carteira fria, né? Que é o que eu tô fazendo agora, eu tô ingressando nesse passo agora. Inclusive aparecer nos meetups locais pra saber a galera da área, quem é o médico, quem é o advogado, quem é o contador, quem gosta de dinheiro em cash, gosta de Bitcoin, né? Isso, já pra ir tendo os contatos, né? Pra poder fazer de uma forma mais segura ainda na frente, né? De pessoa pra pessoa. Investimento é educação real e uma família sólida, numerosa e sua saúde. Agora, além disso, o network também é um bom investimento, né? Claro, com certeza. É sempre importante. As pessoas que têm as mesmas ideias, ideias que estão atreladas à verdade, elas têm que se juntar. E uma tem que contribuir com a outra. Não, você é o médico em quem você anda. Se você andar com gente merda, você vai se entender, você vai achar aquilo normal, querer aquilo, não é isso? Com certeza. Você quer o que você vê, o seu normal, não é isso? Com certeza. Não, concordo, 100%. 100%. Aí, eu vou ver se eu, né, quando eles lançarem, eu não sei se eu vou vender, eu não... Sinceramente, o meu foco é passar só a verdade pra galera. Então, independentemente se eu for ganhar alguma coisa com isso ou não, pra mim não importa. Então, tipo, por isso que eu não fico focando aqui, ah, pega aí, ó, cupom superxandão, tal, o curso, eu, pra mim, se é verdade, é bom, eu passo pra galera. Os despertos, porque é aquele negócio. Eu não recebi um centavo com o livro. Eu não recebi um centavo com o livro, é que eu ofereci o curso aqui depois de 5 anos do livro, não é isso? É, eu sou assim que nem você, pô. Eu pego, eu só vejo que o negócio é bom, eu falo. Por isso que eu comecei ingressando aos poucos nesse assunto aqui na live, porque existe um preconceito enorme ainda pela maioria das pessoas sobre Bitcoin. Então, o simples fato de você começar a falar sobre isso, muita gente já começa a falar que você tá querendo só vender curso. Piramideiro? Piramideiro, vagabundo, não é isso? Eu falo, não, pô, mas não é isso, vai lá, estuda, tá aqui, ó, você dá um negócio mastigado pro cara, você fala pra ele, ó, não, a grama é verde, ó, tá verde aqui a grama, o cara, ele não quer entender essa porra, entendeu? Ele tá lá, ele não quer ir lá ver, é foda, é foda. Mas Jesus é claro, a maioria vai pro inferno. Claro, vai ter jeito, eu também, é lógico, eu concordo com isso aí também, pô, isso aí é que ele tá lá, tá na Bíblia, é isso, pô. A maior parte das pessoas... O cara não tem uma pança gigante, é só fazer jejum, não precisa nem malhar, a maioria tem pança? Exato. Tem? Claro. Sim, com certeza, é, se todo mundo simplesmente fizesse o que tem que ser feito, né, a história mudaria, né, se todo mundo tivesse se sentindo... Essa mulher tudo balofa, não sabe que é só fazer jejum dois dias na semana? Faz? Não é só fazer um jejum, fazer uma dieta, treinar, né, fazer o... se esforçar ao mínimo, né, é foda. Porque treinar depende da pessoa ter uma certa saúde, dependendo do peso nem dá pra treinar, não é isso ou não? Só se alimentar melhor já muda, mas não faz nem isso, né, não faz nem isso. Quantas pessoas no Brasil todo mês preferem fazer cirurgia bariátrica do que um mês de jejum? É muita merda, claro, é, a pessoa acha que vai mudar alguma coisa, né, essa pessoa... Não, muda, muda, mas paga um preço altíssimo, né, paga um preço... Paga um preço, mas aí, né, a pessoa, ela é obesa aqui, ó, aqui que tá o problema da pessoa, é sempre aqui, ó, que tá o... Pois é, é mental, não é físico, exatamente, não adianta nada você fazer, ó, você tá fazendo uma mutilação física que fode produção de vitamina, digestão, a raiva da vida, você pode morrer, muita gente morre, pra resolver um problema que é mental, exatamente. Com certeza, eu não sei nem como que tem gente que faz esse procedimento ainda até hoje, porque com a informação que tem... Não, o médico, pro médico maravilhoso, pro médico maravilhoso, né? Sim, com certeza, vai lá, tudo, cirurgia plástica também, tudo que envolve cirurgia plástica também é uma beleza, né? É complicado, a gente vive num mundo que é muito fajuto, cara. Essa questão aí, que eu queria também que você comentasse aqui um pouco pra galera, pra eles entenderem a relação... Por exemplo, você comentou aí sobre juros negativos, a galera já pegou a visão do que é o juros negativo e tudo, a questão do Bitcoin, como que ele pode ser utilizado como uma arma, eles estão aprendendo sobre isso. Tem aquela questão que você fala, e eu já, obviamente, enxergo isso hoje, eu compreendo o que você disse, que a diluição da moeda, ela tá diretamente ligada à moral do povo, né? Então, quanto mais a moeda se dilui, a moral do povo decai, tudo aquilo que tem de bom no ser humano é extinto. Se você trabalha, e você trabalha, e o fruto do seu trabalho mantém o valor, vale a pena trabalhar, não é isso? Claro. Se você investe, e o que você investiu volta mais do que você botou, vale a pena investir. Claro. E o ambiente que não vale a pena investir, nem acumular, só vale a pena ser vagabundo, gastar e ficar no ósseo, não é isso? Claro, com certeza. Nada que você destrói o valor da moeda, você destrói o valor do investimento e destrói o valor do trabalho. É isso. Vale a pena, por exemplo, imposto de renda progressivo, cada vez vale menos a pena trabalhar, não é isso? O valor marginal do trabalho, acabou. É o estímulo da vagabundagem absoluto, esse imposto de renda progressivo. E aí dá abertura para essas coisas que acontecem, é casa de aposta, é aposta não sei o que em futebol, é OnlyFans. OnlyFans, OnlyFans nunca existiria sem juros negativos. Amazon, Uber, essas empresas que passaram 20 anos sem lucro, nunca existiriam sem juros negativos. Exatamente. Com certeza. O juros negativo, ele é... Isso daí é... Milhares de punheteiros pagando, bicho, para assistir OnlyFans, que o cara juntasse o dinheiro, ele pagava pelo menos um AGP ou juntava dinheiro para comprar mesmo para poder casar com a mulher e chegar e entrar em forma, não é isso ou não? Até fazendo da pior forma possível, tem saídas melhores do que essa, né? O cara, ele está no fundo do pão, é o fundo do fundo do pão, os caras se colocam lá e se vangloria, né? Ele acha que está uma beleza. O cara está em uma situação que ele quer migalha de atenção falsa de uma mulher que ele sabe que despreza ele. E o pior que eu acho que é que eles são artificial, eles vão colocar lá... Não tem mulher de verdade, né? Eles vão colocar as mulheres de mentira lá, né? Não. A internet tirou a AGP do brega e botou nos sites. Não tem M-Class, não sei o que, não é isso? Que elas não precisavam de mais de cafetão, não é isso? A internet tirou a AGP do brega e botou para se anunciar na internet. Depois ela tirou as garotas de programa de nível de se anunciar na internet para fazer OnlyFans, as de top. E as adolescentes querendo pagar faculdade envergonhada para negócio de meu patrocínio, né? Como é o nome de sugar daddy, sugar baby, não é isso? Agora, a internet vai tirar a AGP do OnlyFans, porque a inteligência artificial vai botar ela lá e vai botar ela de volta no brega, não é isso? Exatamente. Olha que beleza, hein? Olha só o ciclo. Olha a beleza, hein? O mundo quase não é uma... O mundo quase não é do demônio, né? E tem gente que não enxerga isso. Eu fico me perguntando como que ninguém enxerga isso. Como que ninguém consegue enxergar o negócio? É impressionante, cara, que assim, a verdade, Renato, você pode falar o que for, a pessoa tem que se esforçar, ela tem que estudar, ela tem que buscar pelo conhecimento, mas, pô, tem coisas aqui que acontecem à nossa volta que mostram pra gente que é tudo uma fraude, cara, que o mundo pertence ao maligno. E a maior parte dos NPCs não entendem isso, cara. Mas o caminho da mentira é mais fácil, mais rápido e mais sedutor, como diz o mestre Oda, né? É confortável. O lado negro não é mais poderoso, né? Mas ele é mais fácil, mais rápido e mais sedutor, né? É confortável. A plan inércia é você... Na zona de conforto, bicho, ninguém vai pra lugar nenhum. Se o cara já acha que ele é o mestre, que ele é o maior, que ele é o maior, ele vai malhar, ele vai acordar cedo, ele vai tomar banho frio... Não é nunca. Vai nada. É, a galera ainda acha que isso daí é tudo fraude. Ele é sempre assim, né? A galera pensa que é tudo fraude, né? É sempre... É sempre aquela... Os NPCs, eles compactam sempre dos mesmos argumentos. É sempre a mesma coisa. Existe fraude em tudo. Existe fraude em tudo. A questão do INSS é fraude? É, né? O real é fraude, o tesouro direto é fraude, tudo isso aí é fraude. Agora você tem que entender como funciona o negócio pra você ser capaz de se beneficiar, ou pelo menos sem blindade, e não ser prejudicado por isso, né? Com certeza, sem dúvida. É, a mesma coisa serve pro Bitcoin. Se você for fazer do jeito errado, você vai se fuder. E depois você vai ficar... Tem várias pirâmides... Tem várias pirâmides com Bitcoin, tem vários vagabundos que vão dizer me mande com a demanda de volta, é mentira, não é isso? Claro, com certeza. Tem fraude com Bitcoin. Como existe fraude com dólar, como existe tráfico de drogas com dólar, existe tráfico de crianças com dólar, não é isso? A moeda, as moedas mais usadas no crime são as moedas do Estado, não é isso? Exatamente. Vá lá na boca, vê se você não aceita o Pix pra você comprar o crack, né? Poxa, aí a galera, eles têm um negócio, um conceito que é assim, né? Alguns estão falando... Tem uns papos aí que a galera fala que até o Bitcoin é a moeda do anticristo. Olha só o nível que chega o negócio, Renatão. Os caras invertem tudo, né? Aí eu falo pra eles, cara, o Bitcoin, a elite lá, a nobreza, vai, vamos dizer, né? A futura nobreza aí, né? Que são os caras que já sacaram o que é o Bitcoin, que vão comprar o Bitcoin hoje. Eles vão utilizar o Bitcoin justamente pela segurança das operações dele. O mal nunca vai deixar de existir por causa do Bitcoin. Ele vai continuar existindo e as pessoas que sacarem que querem utilizar ele pro mal vão usar. e a galera acha que não, que o Bitcoin é o causador do mal, mas nunca foi. Pelo contrário, o Bitcoin na mão do cara certo, ele vira uma arma pra ele se blindar. É exatamente como você tá falando. Tá no gênese, né? Que a obrigação do homem é viver do sol do seu próprio trabalho. É isso. Os homens que desobedecem a Deus, que querem viver do sol do trabalho dos outros, vão culpar o Bitcoin pelo fim do INSS, pelo fim do SUS, né? Eles vão falar de qualquer maneira. A opção que você tem agora é participar desse colapso e perder tudo ou não participar desse colapso, né? São duas opções só essas, né? Com certeza. Você acha que o governo brasileiro não é satânico? Você acha que a ditadura da Venezuela, de Cuba, ela é São Belen? Então invista lá. Bote seu dinheiro lá pra ver o que vai acontecer com você. Não é isso? Eu sou todo uma alternativa pra quem acha que isso é uma ditadura totalitária, né? Se você não acha, você acha que tem lei no Brasil que vale a pena ser honesto no Brasil, vai botar seu dinheiro na poupança, não é isso? Vai botar seu dinheiro na bota, vai? Não é isso? Vai que você vai aprender pela do anal, né? Mas você tá maluco. Você tá louco. Eu prefiro observar e aprender com a dor dos outros, né? É o que o Sápio faz, né? O Sápio observa, né? Inclusive, eu insisto, além de você ter sua renda em moeda forte, além de você ter seu patrimônio em Bitcoin, é importante, se você tiver menos de 30 anos, você se estruturar pra sair fora daqui. O Brasil vai ser um excelente lugar. A criminalidade, inclusive, vai cair com o envelhecimento. O Brasil, daqui a 10, 20 anos, vai ser um excelente lugar pra quem é rico. Como Cuba e Venezuela são. Argentina tá maravilhoso pra quem tem renda em dólar, em Bitcoin. Agora, pra você fazer patrimônio aqui, pra você estudar, trabalhar aqui, o Brasil vai ser cada vez pior, bicho. Não, e principalmente pra você ter família. Esse é o Sápio de Venezuela, é melhor o cara sair fora. E principalmente a questão da família, né? Pra você constituir uma família. Começar do zero, né? É impossível. Não, pra arranjar mulher no Brasil é mais fácil que na Europa dos Estados Unidos. Aqui tem muito mais mulher do que homem. Quanto mais pobre o país, mais submissa a mulher, né? Quanto mais rico o país, a mulher estuda, trabalha mais e mais fácil de terminar com o cachorro, né? Sim, com certeza. Com certeza. Concordo 100%. Teve um corte seu que eu vi que você tava falando que você fez campanha pro Enéia. Eu não sabia. Fiz campanha, trabalhei na campanha... Eu tirei título e trabalhei na campanha de Enéia, velho. Você chegou a conhecer ele? Trabalhei na campanha do Enéia, velho. Eu larguei meu emprego. Eu larguei meu emprego na época do referendo. Eu larguei o emprego pra trabalhar seis meses no não, velho. Que bacana, cara. Nossa, eu fiquei... Eu não sabia que você tinha feito isso daí. Você chegou a conhecer ele pessoalmente? Como? Você chegou a conhecer ele pessoalmente? Não, eu vi de longe, mas eu nunca cheguei nem a tocar nem a falar com ele. Eu vi ele aqui em Salvador, mas não falei com ele. Bolsonaro, eu cheguei a conversar um, dois minutos, duas ou três vezes. Mas, é... Qualquer pessoa que você conheça pessoalmente na campanha não vai ser uma pessoa que vai ter uma conversa espontânea como a gente tá tendo aqui agora, não é isso ou não? Sem dúvida, com certeza. O cara vai dizer sim pra tudo, pra todo mundo, não é isso ou não? Lógico, ele vai falar o que o cara quer escutar, né? É, lógico. Lógico, não é isso ou não? É, sim. É, é aquele negócio. Isso daí tá fundamentado justamente na tese que o cara se elege inclusive falando a mentira. É isso, né? É discursando aquilo que todo mundo quer ouvir, né? A democracia escolheu Jesus Eu sempre falo isso. Exatamente, cara. Exatamente. Não adianta, bicho. Colocou esse negócio de democracia na frente aí, você já sabe o que vai vir. É lapada seca. Tu vai tomar. Não tem como confiar. Não tem como confiar nisso daí, não. É uma fraude. Pois é, que não é isso. E aí entra a questão de esquerda e direita. Tudo uma fraude. São os dois lados podres da mesma moeda que não compra nada. Os caras servem ao sistema satânico, pô. Os caras dão as mãos lá pra família dos banqueiros que acaba aqui com o Brasil. Olha o tamanho da dívida pública do Brasil. Você acha que o Brasil geralmente ele paga em termos reais não, né? Não, se fosse pra fazer um negócio do jeito certo uma auditoria, porque com certeza se fosse feito uma auditoria dessa dívida, seria constatada lá um monte de fraude. Com certeza seria possível renegociar essa questão dos juros que a gente paga que são abusivos. Um monte de coisa poderia ser feita. Agora, você acha mesmo que o cara, presidente, primeiro, você acha que a população tá lúcida pra eleger uma pessoa que tem essas ideias? E você acha que o cara vai ter culhão pra enfrentar o sistema financeiro? Correndo risco de morte, de matarem a família dele? Bolsonaro não teve culhão de não indicar petista, imagina. É, para, não dá, pô. É, como é que você faz isso daí? A galera fica falando aqui, achando, não, por que você não junta 15 milhões aí e monta um partido político? Eu falei, rapaz, até o doutor Inés foi apunhalado pelas costas. Bolsonaro não conseguiu. Bolsonaro, presidente da República, contratando só petista, não conseguiu formar um partido, você vai conseguir. Você tá maluco, pô. Isso é fã. Pois é. E injustiça? Tem lei no país? Se não tem lei, não vale a pena investir no Brasil. Quem investe no Brasil é comparsa. Quem investe em qualquer ditadura é comparsa do ditador, não é isso ou não? Sim. E acaba que, ao mesmo tempo, você... Cara, isso daí é um negócio altamente satânico, porque a pessoa, ela sofre uma lavagem cerebral tão grande que ela contribui para o fracasso e para a morte dela, dos descendentes dela, ela nem sabe. Ela não consegue enxergar isso daí. Pois é. É o feminismo mesmo. Faz a mulher ser... Faz a mulher dar para todo mundo. Aí depois ela não consegue trabalhar, ela vai desprezar todos os machos. Depois ela vai dizer que não tem nada de transcendente no sexo, vai dormir com o cachorro, não é isso? E no final da vida vai direto para o inferno sozinha, depois de sofrer a vida inteira ser humilhada, ser ousada, não é isso? E você não precisa ir tão longe para isso. Eu vejo aí diversas mulheres que estão passando dos 30 anos, estão nos 35 e agora a realidade está batendo na bunda. Você vê isso acontecendo, você vê a mulher lá que ela está, ela não consegue humar um bom homem, não consegue humar isso ou aquilo, fica largada. Aí começa a vir todos os colaterais. As pessoas pensam que na vida tem botão de resetar. O nego passa a vida inteira fazendo aquilo que é certo para ele. o que está errado. No nosso tempo de vida a maioria dos casamentos do mundo vão ser com o Dott, isso vai voltar. Com o fim do INSS, com o fim de concurso e de welfare, vai voltar a Dott e ser a regra geral. O cara que não pagar não vai ter acesso a uma mulher limpa, decente. É isso. Não, com certeza. Pera aí Renatão, só deixa eu ver um negócio aqui, dê palito. Ó, meio dia, já vai sair a comida aqui. Vocês querem mais alguma coisa de mim ou eu estou liberado? Da próxima, tem que botar a pergunta monetizando para você ganhar dinheiro, porra. Bota aí seu wallet manda os caras mandar perguntas, não é isso? Vamos mandar pagando. Ó, é sem conto, cinquenta, ok? Sim, com certeza. A galera aí, com certeza. É que hoje a live foi espontânea, foi de última hora, a gente nem combinou nada, né, e tudo, mas é só para a galera te conhecer aqui do meu canal, ver mais ou menos um pouco aí das suas ideias. Um outro dia a gente combina, quando você tiver mais tempo, eu sei que você está aí fazendo suas coisas, inclusive eu já ia falar para a gente encerrar, não ia tomar muito mais o seu tempo. Vai lá almoçar, fazer suas coisas, depois a gente combina aí um dia que puder, porque eu sei também que isso daí é complicado para você, você é um cara que você fala muitas verdades, você está se expondo, isso daí é bom porque leva a verdade para as pessoas que estão aptas a escutá-la, mas também é ruim para você, né, então eu também respeito isso, né, por isso que eu não fiquei conversando, falando, ó, você tem que vir participar e tal, não, a gente vai fazendo aí com o meu canal. Minha honra, Garanhão, um abraço. Minha honra é minha, Renatão, tamo junto aí, um bom dia para você, valeu. Ei, caramba, viu? Rapaz do céu, é cinco, é cinco palavras por segundo, que conversa foi essa, velho? Foi, foi meia hora, acho aí, de conversa. Ai, caramba, viu? Puta que pariu, velho. Deixa o Renato Armosalá que deu até fome no homem. Cinco palavras por segundo. Ai, deixa eu... Pera aí, galera. Deixa eu colocar meu webcam de novo aqui no... No OBS. Deixa eu colocar ela de novo aqui e tirar o... Finalizar o stream art aqui. Pera aí. Pô, velho. O Renatão é gente boa demais. O bicho é... O bicho fala muito rápido, cara. Você, pô, você não... Você não tá habituado a conversar com uma pessoa que fala tão rápido assim, né? Ai, caramba, viu? Não, é... Isso é bom pra caramba, porque... Ele fala e você só vai absorvendo só, né? Você vai absorvendo. O cara tem muita coisa pra falar, né? Aqui foi um... Foi meio que um resumão, né? A gente comentou por cima dos assuntos aí, só pra... Tentar disseminar... Evangelizar algumas... Algumas coisas aí, algumas... Verdades, né? Mas pra falar especificamente sobre um tópico assim, teria que marcar um dia com... Com mais tempo, né? E também é complicado por causa da exposição. Pera aí, deixa eu ver... Cadê aqui o... Cadê a merda da webcam aqui também, caramba? Aqui. Oh, yes! Estão me vendo? Estão vendo o super? Então, né? Eu tive que... Galera, eu mutei aqui os pics, porque se ficasse chegando pics... A galera ia começar a mandar pics aí um atrás do outro, pô, não ia... Não ia dar nem pra... Ia ficar muita coisa sendo dita ao mesmo tempo. Deixa eu aumentar aqui agora um pouco a minha voz aqui. Então, é isso aí. O que vocês acharam? Gostaram aí desse papo... Esse papo... Essa metralhadora que foi? Interessante, né? E olha que bacana, cara. Ele chegou a ver o Dr. Enéas, pô. Ele votou no Dr. Enéas. E eu não esperava menos, né? Porque o Renato é inteligente, óbvio. Óbvio que ele ia votar no Dr. Enéas, caramba. Óbvio, o cara fez campanha. Puta, que privilégio. Privilégio. A última oportunidade que a gente teve de uma pessoa assumir a presidência pra poder tentar colocar a ordem na casa, infelizmente a gente perdeu. Eu queria ter pego essa época. Queria ter tido idade na época pra poder ter participado disso. É... É interessante. Pois bem, então a questão é essa, galera. Isso daí, essas coisas que o Renato tá falando aí, são todas verdadeiras, tá? Eu aqui não posso falar... Não tem como... Tipo, não tem como discordar. A questão do juro negativo. A questão da diluição da moeda. Como que isso daí tá atrelado ao desamparo, à desgraça alheia acontecendo, esse modelo satânico. E a gente acaba servindo isso, de maneira direta ou indireta. As pessoas que estão acordadas, acabam servindo de alguma forma. Mas essas que estão despertas, elas podem migrar pra uma... Uma saída. Que é a questão do Bitcoin. É você se proteger. Proteger o seu patrimônio, ter a sua liberdade. E as pessoas que não querem despertar pra isso, nunca vão querer compreender o que é o Bitcoin, por que que ele existe, o que que tá acontecendo no mundo. Essas pessoas, infelizmente, elas serão totalmente escravas, né? Num tempo aí de daqui a 15, 20 anos. Não vai ter como. E vão acabar prejudicando os seus filhos, a sequência da sua família, né? Se é que eles vão ter oportunidade de ter família. Isso aí tudo é muito... É muito complicado. Peraí, galera. Peraí, galera. Deixa eu agradecer ele aqui. Então é isso, pô. A parada é doida mesmo. Que bom que vocês gostaram aí, né? Eu nem vi quanto tempo de live que deu aqui, pô. Bom, peraí que eu vou no banheiro. Eu já venho, galera. Vou deixar aqui um som rolando rapidão. Eu já venho, galera. 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 Vai. Eu já venho, galera. Eu já venho, Okay. Eu agora venho, galera. Eu já venho, shaved tá? Atoche também. Essa parada. Mateus, anima super chatei dois reais. O que você acha do integralismo? Ah, eu sou nacionalista, né, irmão? Integralismo eu não... Eu não sou muito adepto de todas as ideias, não, cara. Tem coisas lá, né? Tem coisas lá que são interessantes, que eles pregam, que inclusive são nacionalistas, de cunho nacionalista, mas tem outras que não... Integralismo é um negócio complicado, né, irmão? Acaba escambaleando lá pro... Ô, Coyote Zila, eu vou ver como que faz esse tutorial aí pra colocar os satoshis aqui na live, e aí depois eu coloco. Aqui, agora, como eu tô online, eu não vou mexer nisso agora, não. Meu cérebro aumentou. Absorvi três anos de conhecimento. É, bichão? Quando você começa a conversar com as pessoas certas, irmão, as pessoas que têm o conhecimento, aí o QI expande. Por isso que vocês vêm na live do Super, né? 190 de QI. Vocês voltam da escola, burrinhos, mas não tem problema! Eu recupero a inteligência de vocês. Basta você ficar aí uma horinha na live e você terá salvação ainda, né? A gente vai desfazer, né? A lavagem cerebral aí, nesse cérebrozinho patérico, ao de punheteiro de vocês, né? A gente tem que fazer... Ou a pergunta certa é como ela consegue fazer essa voz? Ben Planky Bonia. Eu não sei agora. Eu fiquei confuso, velho. Eu fiquei confuso. Caralho, velho. Natan Lugli, super chatê de 5 reais. Você sabe qual o motivo da Graalte conseguir produzir seus produtos sem muito custo? Poderia ser, por exemplo, algo legal. Chantam em qual plataforma você tá comprando Bitcoin? Canta muito, hein? Qual a estratégia? Pequinhas plataformas grandes que têm CNPJ no Brasil cobram taxas e impostos do país. Valeu, irmão. Deus abençoe. Deus abençoe tudo nosso. Eu compro pela BIPA. Sorak mandou 6 reais. Aplicativo no celular, irmão. Boa tarde. Super. Poderia falar mais sobre Bitcoin. E aí você compra... Conteúdo pra estudar a parte de carteira fria. Não entende direito. Você compra pela... Você compra pela BIPA e aí você transfere pra sua carteira fria. Depois você tiver criado sua carteira fria. Enquanto você não tiver carteira fria ainda, você pode usar a carteira quente, que não é ainda a mais segura, mas tem segurança. Você só não pode dar brecha. A carteira quente você usa no seu celular mesmo. É a Blue Wallet, tá? Então você compra os seus Bitcoins na BIPA, joga pra Blue Wallet e depois quando você estudar, você vê aí como é que faz a carteira fria, baixando Electrum, Tails, ou se você comprar uma Hard Wallet, você vai lá e transfere os seus Bitcoins pra Hard Wallet. Feito isso, qual que é o próximo passo? O próximo passo, pra não ter erro mesmo, pra você nunca se fuder, só que aí você vai ter que ter bastante conhecimento, é fazer de pessoa pra pessoa. Você comprar e vender Bitcoin diretamente de pessoa pra pessoa, certo? Só que aí, pra fazer isso, você tem que conhecer as pessoas, você já tem que ser um cara mais avançado, né? Você tem que... Não pode fazer de qualquer... Você não pode meter o louco, entendeu? É o jeito mais seguro de pessoa pra pessoa, mas é lógico, você tem que saber o que você tá fazendo, claro. Você sabe qual o motivo da Grove conseguir produzir seus produtos sem muito custo? É porque a logística que eles utilizam é diferente, irmão. Poderia ser, por exemplo, algo ilegal como trabalho infantil. Ah não, isso daí, eu nunca fiquei sabendo de nada disso daí, pô. Não tem nada a ver com esse negócio de trabalho infantil, pô. Você tá achando que é que nem na China, caramba? Trabalho infantil, trabalho escravo? Pra fazer suplemento, porra? E também você tá... Aí você já tá, né? Já tá... Você tá muito... Boa tarde, você poderia falar mais sobre Bitcoin, conteúdo pra estudar? A parte de carteira fria, não entendi direito. Você vai vir... Você vai estudar, irmão. A coisa mais legal que tem no assunto Bitcoin é que ele te incentiva a estudar. Você vai vir no YouTube, você vai começar aqui, ó. L de liberdade. Canal aqui, ó. Vai se inscrever nele, você vai vir aqui, ó, na playlist. Ó, na playlist, você vem aqui, ó. Boa tarde, super chatei dois reais. Agradeço pela live, Jandinho. Meu já tá em duzentos e dez. Ó, Bitcoin Red Pill, ó. Tá, aqui tem o audiobook do livro. Se você quiser ler o livro em PDF, você baixa ele na internet que tem disponível também. Os caras disponibilizam toda a informação de graça na internet. Então, você estuda aqui pelo livro. Aqui no L de liberdade, você tem... Librautar, Curaçal. Você tem outros tutoriais aqui que são importantes pra você assistir. Jandão, você fala contra o sistema financeiro e contra o aparato estatal. Mas você sabia que o Enéas defendia um Estado intervencionista? Não. Por exemplo, ele iria querer taxar o Bitcoin. Não, não sabia, não. Não sabia que ele defende isso daí, não. Eu... Eu acredito nas ideias do Dr. Enéas sem conhecer as ideias do Dr. Enéas. Eu não sabia, não. A questão é que um governo como nos moldes que o Dr. Enéas queria seria um governo legítimo, não de fachada, né? O imposto não seria o roubo que é, hoje em dia. Então, não teria nada a ver com isso daí. Essa lambança que é hoje, esse negócio satânico aí. Aí você vai vir aqui no canal do Bitcoinheiros, aqui tem todos os tutoriais sobre como você fazer sua carteira fria, tá? Sua carteira quente também, na Blue Wallet. Outro canal, TN Invest, ó. Isso aqui eu acho que vai ser até mais fácil pra você, ó. Esse menino é bom pra caramba. Tem tutorial aqui também mostrando, ó. Ó, como fazer uma carteira fria de Bitcoin no pendrive. Isso aqui, segue aqui o tutorial, não tem erro. Canal top. Outro canal, Criptomaníacos. Top, canal show de bola, ó. O cara é bom pra caramba. Outro, Área Bitcoin, que é outro que é bom também. São esses daí que eu recomendo, beleza? Tá aqui, ó. Então, todas as informações e dúvidas que você tiver, estão nesses canais, estão nos livros, nos materiais recomendados. Estão nos livros também que o Renatão, por exemplo, recomendou aqui na live. Tá, tá aí tudo. Fernando Medeiros, super chatei 10 reais. Tem um substeque do 3OITÃO, que ele fala sobre a questão do juro negativo. Recentemente, fez a cirurgia e esta bem triste recentemente, perdendo um pouco o ano em duas coisas. Então, o negócio é você ir estudando, expandindo seus conhecimentos, consegue dar uma palavra pra motivar ela. E se libertando do sistema, irmão, aos poucos. E aí, vamos lá. Se vocês por acaso conhecem este camarada aqui, o nome dele é Tony Tornado. Bora, moça? Tem um canal no YouTube chamado Canal do Delício. Meu irmão, é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na minha vida. O cara é muito bom. E talvez tenha sido a única coisa para a qual a bosta do TikTok emprestou. O Vini pediu para o gente instalar, falou assim, não, agora não é mais só putaria não, agora eles melhoraram o algoritmo. E não vão recomendar só para você cunhã com a calça socada no tabaco. Então tem outras coisas. Será vindo uma vez? Apareceu o vídeo aqui do Tony Tornado, eu comecei a seguir no YouTube e isso aqui tem se tornado a minha terapia. O canal é muito bom. E nós vamos fazer o react dele hoje aqui e falar a respeito deste tipo de pegadinha, que eu já fiz também aqui no canal. Vou falar a respeito disso. Mas antes, você clicou no joinha? Eu estou vendo que não. Você tenta disfarçar com a sua cara de cor no manso, mas você não clicou. Você não clicou no inscreva-se, você não é inscrito, não verificou a inscrição. Isso é muito sério. Sério para a sua vida mesmo, você está correndo muito risco. Eu faço esse vídeo hoje a respeito de um tema mais leve na quinta-feira, porque sexta-feira eu estarei topado, fudido, fazendo um exame horrível. Então faça esse vídeo só para que você tenha algo para cevar o seu bucho. Mas enquanto você está se autocevando, eu estarei me fudendo em uma mesa de endoscopia. Tentei fazer um exame chamado manometria. É um exame horroroso, meu irmão. Puto exame horrível do caralho. Se lascou, hein? Olha o Pix. Já... O que tem aí no Pix? Boa tarde, Renan. Minha mãe quebrou o braço recentemente. Fez a cirurgia. Está bem triste recentemente. Perdendo um pouco do ânimo das coisas. Ela cuide suas lives. Consegue dar uma palavra para motivar ela? Pô, Fernando, o que é isso? Isso daí, uma fratura no braço, ela recupera. Daqui a pouco está recuperada, consegue fazer tudo normalmente. Não pode desanimar não, pô. Lê a Bíblia. Pede força para o Criador aí. Poderia ter sido algo muito pior. Poderia ser um problema irreversível. Poderia ser um problema que teria que gastar aí rios de dinheiro, que inclusive você não... Poderia não ter para tentar se recuperar, né? A saúde dela está intacta. Braço, essas coisas que quebrar braço e perna, você recupera. Então, graças a Deus que não aconteceu nada grave. Vamos para cima. Manda um abraço para ela aí, tudo de bom. Fala para ela ficar firme, que logo, logo ela vai se recuperar e vai poder voltar a fazer as coisas dela, pô. Vamos junto. Fiz um que era um Rx... Tudo para o problema de estômago, né? Eu já tenho isso faz bastante tempo. Quem me acompanha no canal sabe. O primeiro foi uma porra do exame que... O doutor até me conheceu. O Céu Nando Moura, né? Já perguntei, você é petista ou bolsonarista? Porque senão você vai me foder. Não, não, não. Eu gosto, acompanho o canal. Foi bem. Aí ele me entregou um líquido branco, um líquido branco horroroso. Leite de magnésio, sei lá. E aí ele vai tirando o raio-x enquanto você vai tomando. Tome agora o líquido branco. Chego agora. Agora engula. Para tirar o raio-x. Negócio horrível. E o outro exame é essa manometria, que é um negócio horroroso mesmo. Puta que pariu. Aí fiquei lá sete dias sem tomar o meu... Puta, saiu um vídeo novo agora, ó. Felipe Neto vira réu na Blaze. Eu acho que eu vou trocar de vídeo, hein? E agora? Qual que a gente vê? O do Felipe Neto sempre é mais engraçado, né? Hã? A notícia dada pelo portal InOff, do Meio Norte, é a seguinte. Deu ruim. Felipe Neto vira alvo da justiça após causar prejuízo com o cassino online. Um influenciador digital se tornou réu ao ser associado a uma plataforma de jogos que promete dinheiro. Foi um camarada que moveu um processo contra a Blaze e depois decidiu colocar o Felipe Neto dentro do processo também. E ele disse... Mas não, isso não pode estar acontecendo. Eu só fiz propaganda e não acredito nisso. Essa foi a notícia. Eu queria falar também de um outro jogo que está aparecendo agora, que é o jogo do Tigrin. Jogo do Tigrin. Divulgado aí por Cunhão. O povo é muito bosta, cara. Alviçareiras. Olha o que a moeda do demônio faz aí com a sociedade, ó. Essas bosta aí, ó. Tudo sujo por causa dessa merda de juros negativo aí, ó. Esse lixo. Que colocam aí os seus shorts bem colados aqui. Agora joga no Tigrinho. Parece ser bom. E aí a mundiça vai lá e joga. Mas você não entende o sucesso desses cassinos online que atuam à margem da lei aqui no Brasil se você não entender primeiro a mediocridade desse povo. Tá lá. Então vejam aqui, por exemplo. Como vai? Vejam isso aqui. O milionário decidiu pegar um carro, colocar no meio de um canto lá e falar o seguinte. Olha só. O último que tirar a mão desse carro, leva o carro pra casa. O carro é de vocês. É de graça. Só tem que ficar com a mão no carro. O último que tirar a mão, leva o carro. Olha só aqui o que a mundiça fez, meu irmão. Presta atenção. A mundiça começou, como você está vendo aí, a destruir o carro. Tinha uns caras lá com a mão ainda, mas a mundiça falou. Eu não vou ficar lá com a mão nesse carro. Eu vou é destruir a porra toda. Até não sobrar nada. E daqui, a mundiça enfiando o chute, descendo o cacete, madeirado em cima do carro, chutando. O carro está ali. Está doido. Está doido. A mundiça não... Brasileiro médio. Quer saber? NPC médio brasileiro. Destruindo os bancos, destruindo tudo. Até que a polícia viu essa merda aqui. A mundiça fazendo tudo isso. Falou. Acabou. Ó. Não parece? Não parece, Tíbia? Não parece que teve um GM que criou cada um desses personagenzinhos de merda pra ficar lá fazendo isso? Olha bem pra isso aqui. Imagina que você está passando de helicóptero e vendo isso de cima. É como se fosse um GM. Ele foi colocando lá assim. Ele coloca. Vai lá, vai lá. A mundiça não quer saber. Vai, vai. Fuiando, destruindo. Ele nem sabe o que eles estão fazendo ali, ó. Mas ele está lá, ó. Está tudo lá. Estranco, destruindo tudo, né? Até que a polícia... Um se filmando, outro dando risada, outro quebrando, né? Você viu essa merda aqui, né? A mundiça fazendo tudo isso. Acabou. Acabou. Vão todo mundo pra casa e tal. E ninguém ficou com o carro. Quando você tenta dar algo de graça pra este povo aqui, meu irmão, é isso que dá. A mundiça tem esse pensamento. Se eu não vou ter, ninguém mais vai ter. Tá aqui, ó. Bicho aqui louco tentando destruir a porta do carro. Vamos tirar a porta também. Vamos tirar a porta. Se eu não vou ter, ninguém vai ter, né? A mundiça é a mundiça, né? E aí você vai a este jogo aí do... Do tigrinho. Esta merda fez sucesso. O que aconteceu com esse jogo do tigrinho? É isso. O jogo do tigrinho registra 2,5 milhões em downloads no Brasil. Em um mês e desaparece. Foda-se. Você foi apostado no tigrinho? Se fodeu, meu irmão. Os caras chegaram aqui e colocaram o app e depois foram embora. Que se foda-se. Você vai correr atrás de quem? Hein? Você vai lá pra Curaçal? Você vai pra paraíso? Será que eles passaram a mão num dinheiro de muito trouxa? Assim, ó. Como? Os caras passaram que nem um tornado. Imagina um tornado que entra assim, ó. Passou na casa de cada um só pra pegar o dinheiro, só. Deixou toda a casa intacta. Só passou pro... Passou assim, ó. Um ventinho que levou tudo embora, ó. Fiscal, atrás disso. Foi uma coisa com a Blaze, né? Então tá aqui, ó. Detalhe curioso. O app havia sido lançado há pouco tempo. No dia 17 de agosto. Teve um boom de downloads em setembro. E agora não está mais disponível na Google Play. E aparentemente, esteve disponível apenas no Brasil. Porque o povo veio... Porque, claro, o Brasil, né? Lógico. A regra é clara. Você mora fora. Você é um pedaço de merda e vive em outro país. Onde eu vou meter a mão pra ganhar dinheiro de trouxa? Aqui no meu país, que a galera tem um pouco mais de consciência. Vamos olhar atentamente para os países. Então você tem a Argentina, a Argentina não. Já lá já tá... Nem lá. Nem lá os caras... Lá não... Olha o que tá acontecendo no Brasil. Aí ele liga lá o que que passa no Jornal do Brasil. Pronto. Ele já entende já o lugar onde ele vai conseguir fazer muito dinheiro. Ele fala, é isso que esse povo assiste? BBB? A Fazenda? O povo tá discutindo isso lá? É lá, então. É lá que a gente vai. A lei lá, com certeza, é uma bosta. É terra de vagabundo. É terra de gente... Né? Idiota. É lá que a gente vai. É tudo que não presta vem pra cá, velho. Né? Vamos ver quem que... Vamos ver qual que é o ídolo deles lá. Neymar. Puta que pariu. Agora... Aí você vai ver lá o Neymar. Patrocinado pela beleza. Puta que... É lá que nós vamos mandar o Tigrinho. Achamos o lugar que vai mandar o Tigrinho. A outra lá, que tá sendo aplaudida porque fez tatuagem no Furicó. É lá que nós vamos mandar o jogo do Tigrinho. É pra lá que vai. Claro. É... Facinho. Facinho. Lá... Aí é tiro certo. Vamos ganhar dinheiro dos trouxas. Pra ver assim, né? O cara tem muito dinheiro. Ele fala assim, meu irmão, esse povo é imbecil mesmo. Esse povo é completamente imbecil. Onde é que vai dar certo o jogo do Tigrinho? É lá. Vamos pôr. Vamos pagar um monte de influenciador. Né? Tabacudo. E nós vamos pôr essa porra do Tigrinho pra funcionar. Foram, aparentemente, aqui, ó. Disponível de 100... Estava postando a grana da minha esposa no Tigrinho na esperança de conseguir um retorno bom e pegar uma aliança nova pra ela. Mas o que consegui foi um pé na bunda e um divórcio dela. Os processos dos downloads foram feitos. Sai da minha live agora. Sai. Olha lá, seu meiro. Foi isso aqui? Foi isso aqui que te levou pro Tigrinho? Ah, mas você é um baita do NPC fraco de merda, né, irmão? Hã? Puta, aqui é muito bom, hein, irmão? É, você vê essa primeira aqui. Chama Scarlet. Caramba. Scarlet com cara. Olha, se fosse na época de Jesus Cristo, vocês não iam aguentar seguir Jesus por 15 minutos de caminhada. Vocês não têm força. O espírito de vocês é esfacelado. Se tivesse que agora seguir Jesus, dar uma volta no quarteirão com Jesus, vocês iam passar mal. O espírito imundo do brasileiro não suporta o... O homem, o brabo, detentor de toda a verdade divina. Vocês iam virar uma meba. Tem. Vocês não conseguem. Não conseguem. Vejam só aqui, ó. Decotão apontando aqui pro jogo do Tigrinho. Olha lá. Olha, decotão. Aí já aparece o diabinho assim. Isso é uma baita de uma hipocrisia. Como você defende menos imposto a favor de Bitcoin e ao mesmo tempo defende um cara que achava que o Estado teria que ser provedor de tudo. Responde, não foge. O doutor Enéas nunca disse que o Estado tem que ser provedor de tudo. O doutor Enéas nunca foi contra iniciativa privada. O que o doutor Enéas defendia é que o Estado tinha que assumir com o seu papel legítimo de cuidar daquilo que é estratégico pro nosso país. Pra que terceiros, interesses exclusos de fora, não tomassem a mão no nosso território naquilo que é estratégico e valioso pra nós e roubassem, e pegassem. É disso que se trata o nacionalismo. O nacionalismo, em momento algum, tem a ver com a não possibilidade de você utilizar Bitcoin, seja lá o que for, de não ter sua iniciativa privada. É justamente o contrário. É pra fortalecer isso. No universo de um governo nacionalista, o Bitcoin teria mais força ainda do que tem hoje. Seria algo... Ou, ou, de repente, nem precisaria haver o Bitcoin. Por quê? Porque você viveria num país justo. Um país que tem trabalho de verdade, renda de verdade, onde vale a pena ser trabalhador. Quando você muda essa lógica, tudo muda. A mentalidade do povo muda, a moral do povo sobe, a ética, o bom comportamento das pessoas se elevam. Por quê? Porque a moeda tem valor real. O nacionalista, ele tá preocupado com isso. É fazer com que a nossa moeda seja real. A gente valoriza as nossas riquezas. A gente precisa expandir o nosso parque industrial energético brasileiro. Indústria, tudo isso. Então, hoje, como isso não é capaz de ser gerado, a gente não vai conseguir colocar um cara assim lá na presidência, o Bitcoin acaba sendo uma ferramenta. Ferramenta pra quê? Não interessa se você é nacionalista, o que você é. O fato é, a única coisa que restou pra gente se defender é o Bitcoin. Então, tipo, ou você enxerga isso e usa as armas que existem pra tentar se defender de alguma coisa, ou você simplesmente vai sucumbir. Se você quiser simplesmente continuar acreditando que vai aparecer aí um doutor Enéas novo e que ele será eleito pelos meios tradicionais, segue em frente. Tá? Cada um, cada um. Eu, pra mim, isso daí não é mais possível. Se fosse possível, aí é outra história. Aí é outra história. Já vem deixando. Mas que delícia. Mas que delícia. Mas que gostoso. Você gosta? Parece muito bom. Você vai ganhar o dinheirinho no tigrinho. E ainda vai conseguir um pouco de patroca. Aí o imbecil vai lá e joga. Aqui é outra foto dela. Olha só. Toda sensualzinha aqui, meu irmão. E com os tigrinhos. Os tigrinhos aqui do lado. Os tigrinhos gordos. Puta, né? Os tigrinhos gordos. Cheio de dinheiro. Agora vai. Agora vai. Agora é hora de... Agora é hora de gastar. Aí está aqui a... Olha a cara da cunhada, irmão. Aqui o shortinho. Venha. Toma aqui. Vamos lá. Shortinho. Isso aqui é... Coloca aqui primeiro e depois puxa. Vem mais. Ó. Pôs o shortinho. Aí pôs aqui o corpete. De bebida. Olha aqui o que você vai receber se você apostar no tigrinho. Tá ligado, Kussal? Hoje nós estamos no X1, Kussal. Hoje a gente saiu do Golf GT e fomos para o X1, Kussal. Kussal. Deus me abençoou, Kussal. Ele jogou uma X1 para mim lá depois da última trombeta, Kussal. Kussal. É aqui, ó. E você vai ter uma mulher dessa. Olha que mulher boa para andar com você no carro. Olha que beleza, ó. Para você casar, ter filho. Isso é uma beleza, rapaz. Ó. É isso aí, Kussal. Vem com o tigrão, Kussal. Aqui, ó. Ó a chave, ó. Olha tudo isso, Kussal. Dá, vem. Beleza, Cunhã. Que beleza. E a polícia foi lá. Como não tem como chegar em quem criou esse tigrinho, que já tudo em paraíso fiscal, foi lá na casa da Cunhã e aprendeu tudo. Tá aqui, ó. Influenciadora do jogo do tigre, tem bens apreendidos em operação contra jogos de legais no Maranhão. Lucas mandou cinco reais. Se lascou. Chanda, eu te amo, mas tá errado, né? Se o nacionalismo econômico favorece o intervencionismo estatal com políticas como controle da economia, trabalho e formação de capital, inclusive mais impostos. Chanda, eu te amo, mas tá errado, né? Se o nacionalismo econômico favorece o intervencionismo estatal com políticas como controle da economia, trabalho e formação de capital, inclusive mais impostos. Robis no super chatê de cinco reais. Cara, você tá certo em partes. Quando você fala aqui, ó, o nacionalismo econômico favorece o intervencionismo estatal, isso aqui tá correto. O que o nacionalista fala? Fala que o Estado, ele deve intervir, mas intervir a favor de quem perde na competição. Ponto. Quando você fala que aqui vai haver o aumento de impostos, não é verdade isso. Aí você já tá errado. Por quê? Porque o imposto que seria cobrado numa sociedade, repito, onde a moeda tivesse lastro real, a moeda realmente fosse o símbolo da riqueza verdadeiro, aí os impostos seriam cabíveis. E o retorno dos impostos pra infraestrutura aconteceria. Então, no governo do Dr. Enés, por exemplo, seria um governo assim. você, trabalhador honesto, que ganha bem o seu salário, que tem poder de compra, poder aquisitivo na moeda que utiliza, você se sentiria extremamente bem em pagar um imposto pro governo porque você recebe isso de volta sabendo que o seu filho tem segurança, que ele não vai se preocupar com o vagabundo que vai querer assaltar e cometer latrocínio, ele vai pra escola e vai ter ensino de qualidade, ele vai ter um atendimento excelente no hospital. Tudo isso você teria. É tudo isso que o povo merece e é o que tem que existir. Só que, no mundo de hoje, isso se tornou uma utopia. Infelizmente. Na verdade, tudo nesse mundo que diz respeito a qualquer verdade, a qualquer coisa que seja boa pras pessoas, é utopia porque o mundo pertence ao demônio. E isso é bíblico, não tem jeito. A moeda de mentira que a gente utiliza é do demônio, foi ele que criou. A única coisa que ele tem é a mentira pra usar contra a gente. Como que os políticos se elegem? É falando a verdade? É falando tudo isso que eu tô te falando aqui? Hã? Não. Eles se elegem mentindo pra você. Então não tem jeito. Então, veja, não adianta você dizer que é nacionalista e ficar dando murro em cima da ponta da faca. Tá? Você pode ser nacionalista assim como eu sou e defender isso, só que não vai rolar. Aí você para e pensa, puta merda, cara. Então, se isso é praticamente uma utopia e não vai acontecer, o que eu faço pra me defender? Qual que é a única coisa que eu posso tentar fazer pra me defender? Eu vou parar de investir nesse sistema satânico. Já que o sistema não atua do jeito que é pra ser atuado, não atua do jeito que é pra atuar, o que eu faço? Eu desinvisto o meu dinheiro. Certo? É a coisa lógica e correta a se fazer. Mateus, anima super chatei dois reais. Então não tem... Seria possível criminalizar a punheta. Seria possível criminalizar a punheta. Aí também já é. Quantos por cento você acha que o Bitcoin vai valorizar no Robin? Tamo junto. Puta, eu não sei, cara. Eu acho que ele pode bater aí 100... Eu acho que ele pode bater até 100 mil dólares, mais ou menos. Acho que por aí. De repente, pode até ultrapassar. Ou um pouquinho menos que isso. Eu acredito que vai chegar por aí. Nessa terça-feira, dia 26, em Operação Control Game, a polícia civil cumpriu mandatos em busca e apreensão contra dois investigados e esteve na residência de Scalett, em São Luís. Foram apreendidos três motocicletas, três motocicletas, quatro casos, incluindo dois veículos de luxo, um jet ski e a justiça autorizou o bloqueio de oito milhões em conta bancária. Agora, eu nunca ouvi falar dessa cunha aqui, Scalett. Oito milhões em conta bancária, quatro carros, dois de luxo, motocicleta, jet ski, o cacete. Tu imagine, eu quero que você só preste atenção, nunca ouvi falar nessa Scalett. Quanto é que foi o contrato de Felipe Neto com a Blaze? Um cassino que atua à margem da lei brasileira aqui no Brasil e sendo divulgado para o público do Felipe Neto que é mais violitariamente infanto juvenil. Se uma mulher que eu não conheço aqui já foi bloqueado oito milhões na conta e estava com todos esses bens, tu imagina aí o influenciador mais conhecido do Brasil. Quanto deve ter sido o contrato? O G1 de Maranhão entrou em contato com o influenciador Scalett Melo que ainda não se posicionou sobre a operação na polícia, na polícia, não se pronunciou. Nas redes sociais do marido o influenciador disse que se assustou com os policiais que entraram na casa dela e pensa em sair do Maranhão. Está aqui a moto. Esta moto é da hora, hein, meu irmão? Isso aí é raro, hein? Você chegou aqui fazendo discurso de ódio. Estou ouvindo aqui. Foi muito bem. Vejam essa outra aqui. Olha só, rapaz, aqui na lancha. Ó, ó. Está aparecendo. Hã? Vamos para o tigrinho? Vamos? Olha lá o que você vai ter, você tem uma lancha. Ó, aí tem uma mulher dessa lá te esperando. Vem, meu tigrão. Você é o tigrão. Você é o tigrão. Vamos andar de lancha? Vamos? Vamos atravessar os pais. Vamos até a Antártida de lancha? Olha aqui. Isso aqui é fininha. Já desceu agora. Já desceu agora aqui o patroquinha, não é no seu ouvido. Vamos, tigrão. Vamos? Agora é o momento. Está aqui outra foto da influenciadora que divulga. Olha só. Agora é o momento. Que delícia. Cara, é embaçado, né? E está aqui. Esta se chama-se Helena. E está aqui. A influenciadora Helena Silva foi detida nesta quinta-feira 26 de 10 pela Polícia Civil do Maranhão ao divulgar o jogo do tigre. O Forte Intagno. Cacinho online tipo caça-nico. A operação quebrando a banca prendeu outras pessoas pela publicidade no game considerada ilegal no Brasil. Né? Segundo a matéria, os agentes notaram nesta quarta-feira a divulgação de Helena em relação ao jogo e intimaram para prestar esclarecimento. Dessa forma, ela se mandou cinco reais. Então você está dizendo que acredita que o Estado pode te roubar e ao mesmo tempo te devolver migalhas? Oh, pensei que você era contra esse fake chamado Estado. O seu Enes era crenesianista na economia. Então você está dizendo que acredita que o Estado pode te roubar e ao mesmo tempo te devolver migalhas? Não, pô. Não foi isso daí que eu falei, pô. Oh, Lucas. Pelo amor de Deus, irmão. Não, pô. Volta a live aí, pô. Eu não vou falar de novo. Eu estou parando de almoçar para te responder, irmão. Minha comida está fria já aqui, já. Inclusive. Tá? Eu já trabalhei fazendo bomba costal, então comer comida fria não é problema aí. Olha, só para você entender, eu estou ainda te dando atenção, irmão. Eu estou deixando de me alimentar e cada palavra que eu profiro aqui e deixo de comer um pedaço de frango, a minha fome acaba. Ela vai indo embora. Então, assim, eu estou parando de comer para te responder, irmão. Eu respondi essa porra, eu falei para você essa porra e você está falando merda ainda. Então, pegue e volta a live aí um milhão de vezes se for preciso e escute novamente, pô. E outra coisa, vai ler o projeto do Dr. Enes. Pelo jeito você não entende nada do Enes, cara. Você já começou falando ali um monte de coisa errada. Ou então vai apostar no Tigrinho. Tempo que nunca mais faria propaganda para jogos de azar. Isso aqui é tudo peixe pequeno, né? Que nem aquela Juju Ferrari lá que foi por causa da Blaze aprender as coisas dela, fizeram a busca e a apreensão, né? Aqui é tudo peixe pequeno. Cadê os peixes grandes, meu irmão? Por que as pessoas não falam disso? Vamos lá? Vamos, Tigrão! Vamos! Agora que você está... O Tigrão? Ganhou no jogo do Tigrão, ó. Vou pagar um silicone para mim. Vamos ser felizes? Andar de lancha? Vamos? Vamos? Você é o fodão, você é o comilão. Nossa! Agora vai! Agora é daqui para o Cheol. Vamos? Vamos juntos? E você fala Vamos! Vamos sim! Você já está lá já! Vamos! Todos esses caras que vêm de opção binária e destroem a vida das pessoas Não tem alvo de nada. A polícia não está em cima desses caras, meu irmão. Tipo o Diego Aguiar que agora foi citado na CPI das pirâmides financeiras mas não está em cima de Diego Aguiar. Não está em cima desse tal de Ruita que eu fiz um vídeo essa semana aqui também. E o cara destrói a vida das pessoas. Destrói a vida das pessoas. E aí... E aí... Os NPC vão lá e comentam assim Pô, irmão, você é louco com sal. Deus abençoe demais você é a motivação diária da minha vida, irmão. Vou chegar nesse nível, com sal. Ah, você é muito... Você é muito bravo, irmão. Pô, Deus abençoe. E aí, ó... Deus continue te abençoando, com sal. Com sal. É, de sério, eu ainda vou ser que nem esse cara, com sal. Puta merda, hein? Hã? 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 Puta que pariu, cara. Vai... Que vontade de me esconder na floresta pra sempre. Eu só não faço isso agora, nesse exato momento, porque ainda não dá. Mas vai chegar a hora. É. Rapaz, que vergonha de andar na rua. Que vergonha. Isso é uma vergonha. Dá vergonha de andar na rua hoje em dia. Você percebe que este é um país realmente ferrado? Quando você vê que o mais alto cargo, mais alto cargo da nação tá na mão do cara desse aqui, então presta atenção. Porque olha só, a boca está até babada. Tem uma babada aqui no meio da boca e ele está aqui no ápice das relações internacionais. Presta atenção. Ó, olha, ô Lula, tem o presidente de tal país que é amigo do Hamas. É pra esse que eu vou ligar. Ô, cara, fala pro Hamas libertar o refém, porra. Ah, não é pro cara libertar o refém? Pra que ficar com o inocente lá detido? Liberta, tem gente que... Liberta, tem gente que precisa de uma bombinha de asma. É fácil. Tem remédio pra tomar, tem gente que tem asma, liberta o refém. E também falar pro governo de Israel, liberta os pretos, liberta os... Eu não tenho... Lúcifer mandou cinco reais. Quanto que essas pessoas em volta dele receberam pra não cair em gargalhadas? Eu, com certeza, todo mundo ali tá louco pra começar a rachar o bico. Isso aqui, essa gente ganha muito pra fazer. Isso aqui é que nem a NASA. Quando tem o lançamento lá do foguete que corta pro CGI, eles ficam apontando pra tela, mostrando como se tiver... Tem porra nenhuma na tela. Escalam assim, ó. Aí o outro fica olhando, fingindo que tá escrevendo alguma coisa importante. O outro... Quanto que eles estão recebendo, hein? Se você sentar e escutar uma merda dessa aí, como que eles não conseguem... Como que não tem um cara que sorte uma gargalhada imensa ali? Infinita. O Coringa. Como que não tem o Coringa ali? É uma piada, né? É uma piada. Rapaz do céu. Xanon, sou de Portugal. Onde devo comprar Bitcoin? Cara, compra pela BIPA. É onde eu compro. Se você souber de outra corretora... Tem outras corretoras que são até melhores, dependendo de qual for. Você só não pode deixar seu Bitcoin lá. Tem que ficar sob autocustódia. Só isso, tá? Agora, se você for pegar uma corretora aí que você tem que saber qual você tá indo, porque o que mais tem é corretora fajuta, tá? Você não pode comprar o Bitcoin na corretora e eles virem com esse papo que você não pode sacar o Bitcoin, que você não pode... Tem que pagar lá não sei quanto, tá? Tem que segurar lá o Bitcoin. Isso aí é fraude. Isso aqui é o ápice das relações internacionais do país. Isso aqui ocupa o mais alto cargo da república. O que você pode esperar do povo, então? É isso. Nada. Aqui, ó. O que que precisa? Gabriel Madegan super chatê de cinco reais. O que que precisa? Xandão, é recomendável eu guardar todos meus bitcoins em apenas uma carteira fria. Percebi que algumas pessoas utilizam várias carteiras. Manda doble. Toma, tamo junto, irmão. Sim, carteira fria, irmão. Carteira fria. Olá, boa tarde a todos meus jumentinhos. Eu quero dizer que tem medo do super Xandão. O mundo não precisa de cartucho de carabina. O mundo precisa de... O mundo precisa de duas bombas atomicas. Vocês são merdas. O mundo está contaminado de altacruz. Satanistas, dados e puniteiros estão ficando ansosos e espero que sim. Vocês têm que escutar. A geração esta decaindo cada vez mais. As mães de vocês só não colocam desinfetante na água de vocês porque irão acabar mais. A vida dela desde que você nasceu bate o diabo e desgosto de você. Agora, mais um recadinho para vocês. quando Deus te desenhou ele estava sem borracha. Um lápis escorregou e nasceu essa desgraça. Agora, mandem um biblicão nessa merda. É isso. Enquanto não acontecer isso aqui, tem, tem. Não tinha. Nicaragua. Nicaragua. Me gustam os aviones. Me gustas. Me gustas. Me gustas. Me gustas. Me gustas. Me gustas. Me gustas.